Aê, caralho, e aí, clã? Tô jogando mid de Kennen, viado. Cê já viu alguém jogando de Kennen na sua vida? Eu respondo, viado. Nunca, cê nunca vai ver alguém jogando de Kennen. Bom, o Kennen é o personagem mais versátil do jogo. Com ele, você pode comprar o Dorans Ring, Dorans Blade ou Dorans Caralha. Tu que escolhe. Como é um Zed, eu vou comprar o Dorans Shield, porque o Zed é baseado em ataque básico e o Dorans Shield é muito bom contra ataque básico, tá ligado? Galerinha, dando uma moral aqui pro patrocinador, entra lá no site www.bink.com.br www.bink.com.br Lá você encontra mouse, teclado e tudo de melhor. Use a tag Shark. É só escrever Shark que você vai ganhar 97% de desconto. Vai dar pra você comprar tudo com 3 reais, viado. Melhor coisa do mundo. E vamos que vamos para o gameplay. Já vou tomar uma shurikenzada que ele vai me dar na cara. Opa, errou, né? Sua puta, toma hit básico então. Toma, toma outro, toma outro, toma... Eu tinha que estar com o Dorans Blade, na real, eu acho. Esse cara parece que vai jogar muito defensivo. Então o Dorans Blade aqui seria a boa, que aí eu poderia dar um poke nele maior. Mas como eu fiz mais defensivo, né? Porque eu sou muito pussy. Vai dar Beyblade, viado. O foda é puxar lane e eu vou ser gancado, porque eles me conhecem lá no time inimigo. E o Tube é sempre focado. Então eu não vou puxar lane, vou pegar só las hit e tentar dar poke nele. Errei todo o jogo. Errei tudo, leque! Eu errei uns três last hit, moleque. Caralho! Não! Eu errei a catapulta! Ah, leque, perdi esse jogo já, viado. Bronze. Ele tá tentando me dar poke, porque ele vai chegar nível 6 e vai querer me ultar e já vai querer me finalizar. Por isso que ele quer me deixar com o menos de vida possível. Por isso que eu já vou ficar mais embaixo, assim, mais cabisbaixo mesmo. Ih, caralho! O maluco já tá aqui. Já o tem nele aqui. Morre! Morre! Ah! Não morre! Não morre! Passou! É! Eu tô vivo! Ah! Caralho! O maluco me ultou na torre, viado. Do nada. Eu nem usei o Ignite. Eu achei que eu tinha usado. Ah, whatever, viado. Eu tô de Ignite. O maluco me daivou e morreu. Tô tranquilão, viado. Beijando Jesus. Beijo! Rengar tá vindo dar aquela gancada, aquela moral. Eu outei. Minha ult foi uma grande porcaria. Mais um hit. Stunei ele. Perfeito! Pegamos o abate, moleque. Ele me dibrou. Igual o Aronguejo, viado. Tu viu? Que filha da puta. O Aronguejo, o Aronguejo, quando brota, deixa todo mundo correndo, feito idiota. Não morre, pijacão. Não morre, pijacão. Matei ele. Matei ele. Matou. Ih, sobrou um x1, viado. Sobrou um x1. Vem pro duelo, filha da puta. Não vem não, viado. Que dano é esse, filha da puta? Não vem não, viado. Que porra de dano é esse? A Shuriken do maluco dá marquinha sinelada da minha mãe, viado. Que porra é essa? Levanta essa cabeça. Ih, caralho. Que porra é essa? Caralho, o maluco me daivou e foda-se, viado. Maluco. Ih, o outro aqui, viado. Caralho, vai. Vai, pijacão. Vai que veio três e não me mataram, pijacão. Caralho, a vida do maluco ali, viado. Ficou sem escrúpulo, viado. Olha a vida do maluco que não morreu, viado. Olha a vida do maluco, viado. Ah, não acredito, viado. Vai dar muito ruim. Deu muito ruim, viado. Mate essa porra. Mate essa porra. Tô sem energia. Tô sem energia, tô sem energia, tô sem energia. Ih, ih, ih. Ah, ah. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo, clã. Tô vivo. Não, não. Ah, tô vivo. Obrigado, Jesus. Ah, ele me ama tanto, viado. Eu vou te dar 50 reais, viado. Viva aquele cara que roubou os outros. Como é que é o nome dele? Eu doou o cartão, mas eu doou a senha. Aí não vale. Ah, ele aqui. Acerta, acertou, clã. Cês viram que acertou, clã. Mata. Ah, mentira, cara. Mata ele. Ah, ele aqui. Cês viram que minha shuriken acerta, viado. Toda hora a porra da shuriken acerta. Dá o replay, editor. Editor, põe a hora certinha que a minha shuriken acerta. E não pega, viado. O que é que esse blitz tá fazendo, leque? Olha isso, cara. O que é que esse blitz tá fazendo? Caralho, o maluco joga muito, viado. Sai, blitz. Caralho, leque. Esse blitz é sem noção nenhuma, viado. Sobrevive, tô vivo. Tô vivo. Matei ele, matei. Nossa, deu muito ruim. Você ultado, me ajuda aqui, pijaca. Ah, pijacão. Caralho, pijacão. Usa porra dessa faca gigante pra bloquear esse tiro. Ah, eu tinha zônia. Eu tinha zônia. Eu esqueci que eu tinha feito zônia, leque. Meu Deus, eu sou o pior jogador do mundo. Caralho, leque. Que esse blitz tá 0,7, leque. Se o blitz fica off do jogo, ele ajuda mais, tá ligado? Ih, caralho. Hora do duelo, clã. É hora do duelo, clã. É hora do duelo, clã. Morreu. Boa, boa. Perfect. Perfect. Vamos levar o mid agora. Matamos três, viado. Ninguém morreu. Entendemos nada, viado. Só aceitou. Tá muito morta, viado. Foi direto pro limbo, viado. Vamos fazer o dragon, clã. Dragon. Go, dragon. O foda de quem é que a energia dele... Você tem que controlar a energia dele muito bem, viado. Porque ela acaba muito rápido, tá ligado? Várias vezes eu precisei da minha energia e eu não tinha. Isso é foda. Caralho, o pijacão. Muito puto, viado. Se o pijacão vai, porque eu não iria, né, clã? Eu fui, viado. Matamos. Não, não, não. Não quero tankar, não. Boa, matei mais um. Ah, perfeito, moleque. Alguém tem que tankar, viado. Eu não vou tankar, não, viado. Eu vou, viado. Fui. Vai, clã. Moleque, eu tanquei pro clã passar. Ninguém passou, viado. Vai tomar no cu, moleque. Não, não. Não. Moleque, eu tô muito morto, viado. Tô mais morto que o Batman. Ah, Batman. Eu odeio quando o Batman me mata, cara. Esse vai ser o Baron da derrota, viado. Vai ser com esse Baron que a gente vai perder. Esse Baron eles vão dar ace que a gente vai perder esse jogo. Ou não, né? Olha como a gente faz essa porra rápida. Já foi. Nossa, vai dar muito ruim, viado. Eu tô aqui, viado. Tô sem energia, viado. Falei que essa porra de energia é foda, viado. Morram. Ih, caralho. Caralho, dano do pijacão, viado. Pena que não adiantou nada, porque ele não matou. Mas que deu dano, deu, viado. Aqui, clã. Nossa, deu muito ruim, viado. Morreu todo mundo, viado. Eu não tinha ult, clã. Deu ruim. Eles vão fazer. Não vai dar tempo da gente chegar, não. Se bem que o Ezio não tá atacando, né? Vai, vai. Rouba, rouba. Rouba, rouba. Rouba. Roubou. Roubou. Roubou, viado. Um Deus, viado. Boa. Consegui matar um. Nossa, esse Ezio eu vou pegar ele, viado. Cadê? Moleque, eu vou pegar esse Ezio, viado. Com todo fato do mundo que eu pego esse Ezio, viado. Matei. Ih, será que é Dobo? Será que é Dobo? Vai. Ah, não. Ah, não. Eu não tinha skill, viado. Eu tava tudo em cooldown. Moleque, eu vou fazer só cooldown e o Duton agora, viado. Moleque, tava tudo em cooldown, viado. Eu não tinha skill nenhuma. Ah, moleque, eu odeio esse jogo. Ih, caralho. Chamou pro duelo, viado. Ih, caralho. O maluco me chamou pro duelo, viado. Achando que eu vou arregar, viado. Ué, chamou, vem, viado. Ih, caralho. Tem mais uma? Ah. Foda que a gente tá sem inibidor, né? Aqui, aqui, aqui. Ah, aliás, que tô sem energia. Pijacão fazendo merda. Ou não, né? Não, pijacão. Me ajuda, Lissin. Me ajuda, Lissin. Eu te amo, Lissin. Eu te amo, moleque. Beste Lissin BR, viado. God demais. Não tem como. Eu vou entrar, viado. Eu vou entrar de ult. Vou entrar. Não. Que isso, Lick? Eu não vi nada, viado. Nossa. Calma, que eu tô aqui vendo o que vale a pena e o que não vale. Cadê minha zona? Usei. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. É, tô vivo, clã. Ai, meu Deus. Tô vivo, clã. E o Baron ainda vai ser nosso, viado. Se Deus quiser. Vou tentar dar o... O regen do... Do sapo perereca. Não tem dano, viado. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não tem como, viado. Sair de perto já. Vou voltar à base. Vamos que vamos. Tá difícil, mas vamos que vamos. Ó o Pijaca jogando o jogo sozinho, esse filha da puta. Tô indo, Pijaca. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Vou fazer meu nome, Pijaca. Cadê tu? Aqui ele, Pijaca. Matei Pijaca por você, Pijaca. Moleque, eu vou pegar essa Caitlyn. O nego acha que eu não vou daivar essa Caitlyn, viado. O nego tá de sacanagem comigo. Um tique nela. Morre, cachorra. Morre, viado. O nego tá de sacanagem. É, galera. É isso aí. Acabou essa fucking gameplay. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu joguei de Kenen mid. Eu não jogo muito de Kenen mid. Desculpa aí esse errinho ali. E um errinho aqui. A nós vai aparecer dois próximos vídeos aí pra vocês. Caso vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado. Vão lá na binkis.com.br 10 mil coisas pra você comprar. Use a tag Shark. E a nós, galera. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!